Bom, boa noite pessoal. Vamos falar aqui um pouco sobre o mundo dos jogos, né? E o tema da nossa palestra hoje é Jogue como uma garota. As mulheres no mundo dos jogos e uma breve análise sobre o tema. Bom, vamos falar um pouco sobre quem somos, né? Somos a comunidade Arena Games. A nossa comunidade teve início em 2014 na universidade e hoje temos cerca de mais de mil seguidores nas redes sociais e nosso evento na cidade de Alagoinhas, ela chega a ter centenas de pessoas e todo ano as pessoas perguntam quando vai ser o Arena Games. Hoje ela se tornou um evento de referência na cidade de Alagoinhas. Todos nós somos universitários da Universidade do Estado da Bahia. Luídia, Jéssica e eu, Gleison e Isabela, que no momento ela não pôde estar devido a compromissos de trabalho. Não está passando. Boa noite. Eu vou abordar um pouco sobre a cultura. A cidade de onde viemos, muitas pessoas não conheciam o termo geek. Quando levamos o Arena pra lá, várias pessoas veio até nós perguntar o que significava. E também sobre a questão de mulheres jogarem. Quem aqui nunca, até homens mesmo, nunca ouviu. Você parece uma menininha. Você luta como uma garotinha. Mulheres não sabem jogar videogames. Eu acredito aqui que pelo menos alguém, em algum momento da vida, brincando, jogando, já ouviu algo parecido. Ou até mesmo, né, já falou, né, pra alguma menina, alguma dessas frases. Lá, a ponte pra lá. Pronto. Pronto. Aqui a representação. Quando jogamos no Google sobre homens que joga, a imagem que eu vou ter... Seriam essa aqui. Homens felizes, os superpoderosos. Já na segunda representação, se eu pesquiso mulheres, segundo o Google, jogando, como seria? Seria um tanto vulgarizado. Por quê? Porque, geralmente, eles focam no corpo, mulheres, no caso, como símbolo sexual. Você pode ver que se eu pesquisar, não vai estar mostrando aqui, mas geralmente eles focam mais na parte sexual da mulher. É que a gente, às vezes, né, é bom prisar que a gente está falando a nossa opinião e aqui é um bate-papo e a gente quer que vocês se sintam à vontade. Mas quando a gente fala da representação da mulher, com uma simples pesquisa no Google, a gente quer abordar... Geralmente, a mulher, às vezes, é muito sexualizada. Até dentro dos jogos. Ou a mulher, ela é uma donzela em perigo. Ou quando ela é uma super-heroína, ela geralmente é sexualizada. Não sei se vocês já perceberam isso. Ela geralmente é sexualizada, a mulher. A gente está querendo só trazer esse tipo de abordagem também. Segundo a CIOX, as mulheres representam 52,6% no mundo dos games. Quando se soma as diversas plataformas, como os computadores, tablets, smartphones, consoles e até mesmo smartphones, smart TV. Somando todos eles. E um índice muito grande de mulheres jogando, principalmente nos smartphones, com os jogos. Geralmente, minha namorada mesmo, eu posso falar, ela vive jogando no celular. Vive jogando no celular. E tipo, as mulheres hoje representam 52,6%. Ou seja, jogam muito mais do que os homens hoje em dia. E também é importante frisar que as mulheres, a depender da situação, jogam muito melhores do que os homens. A gente trouxe um exemplo de mulheres no mundo dos games. É um exemplo da primeira campeã de Street Fighter 4, em primeiro lugar. A Cristina. Também temos meninas que jogam no LOL. A Heavy. Ai, eu esqueci de mudar o nome da Maria. Acho que o nick dela é Remy. Elas são jogadoras de LOL. Essa Heavy, ela foi a primeira mulher inscrita para jogar no CBLOL, pela Kaboom Black. E a gente só trouxe realmente exemplos de representatividade feminina dentro do mundo dos games. Pode passar. É bom falar de uma hashtag que está rolando por aí. Hashtag My Game My Name. O que é essa hashtag, né? É uma ação que está acontecendo de youtubers e gamers brasileiros. Eles estão entrando nos servidores de jogos, CS, LOL, e estão usando nicks femininos. Estão se escondendo atrás dos nicks meninos, estão se escondendo atrás de nicks femininos. Para eles perceberem como é hostil, como é, às vezes, agradável, né? Ser uma menina dentro de um servidor jogando. Eu falo com certeza porque eu jogo em servidor e eu já ouvi mil e uma ofensas, mil e uma coisas. E é muito importante essa tag porque se colocar no lugar do outro, tem empatia pela outra pessoa, né? É importante ter esse tipo de visão. Eu não gosto nem de usar o termo mulher gamer. Quando eu falo, quando eu me pergunto se eu jogo, eu falo que eu sou gamer. Eu não falo que eu sou uma mulher gamer. Porque eu acho que dentro do mundo dos jogos não deve ter essa de mulher gamer ou menino. Eu acho que é tudo igual. Eu acho que a gente joga e a joga bem, independente de ser mulher ou de ser homem. Nove situações que só uma mulher vai entender. Só a gente, assim, mulher que joga em servidor, vamos entender. Passa aí. Eu não estou conseguindo enxergar. Quando temos que mostrar a nossa carteirinha gamer? É quando vem um cara, sabichão, achando que a gente não sabe de nada e aí pergunta sobre o jogo, sobre a série, sobre o que criou. Enfim, a gente tem que mostrar a nossa carteirinha gamer. Eles acham que a gente tem que mostrar a nossa carteirinha gamer. Quando nos mandam pilotar fogão a lavar a louça, meu Deus. Eu reviro os olhos. Quando falam que mulher joga de suporte porque é instinto materno. Olhem para a minha cara, vocês acham que eu jogo em Quilene? Eu sou a ADC. Quando nos colocam em um pedestal só porque jogamos. Gente, a gente não precisa colocar pedestal. Nossa, você é uma mulher que joga? Não, a gente não precisa disso. Isso não é elogio para a gente. Quando adiciona a gente porque nosso nick é feminino. Tem dessas. Quando falam que nós só gostamos de videogames para chamar a atenção do homem. Tipo, como assim? A gente gosta de jogar jogo? Porque a gente gosta. Não é para chamar a atenção de ninguém. Nunca foi e com certeza nunca será para chamar a atenção, principalmente de homem. Quando presumem que não entendemos nada de tecnologia. Não vou nem falar sobre isso. Quando acham que estão elogiando dizendo que a gente joga bem para uma mulher. Isso também não é elogio. E quando presumem que você seja feia ou promíscua porque você joga videogame. É aquela questão que eu falo, né? De sexualização da mulher. Enfim. Ou por ele estar jogando só para chamar a atenção do homem. Ou para ganhar item porque a gente é mulher. E em relação a isso, às vezes a gente mulher se esconde através de níqueles masculinos. Né? Para não passar por certos tipos de constrangimento dentro dos servidores. Eu mesmo. Eu nunca fiz isso, não. Às vezes eu sempre ignoro. Mas é ruim a gente estar jogando lá. Está querendo se distrair, se divertir. E aí vem um cara e ofende a gente. E acaba a gente se estressando em vez de estar se divertindo. Pode passar. E aí, galera? Que tal jogar como uma garota? Um grande exemplo disso é nossa amiga Luísa. Que está aqui falando, né? Uma das melhores jogadoras de CS da cidade de Alagoinhas. Inclusive, em diversos campeonatos que tem. Ela acaba se tornando campeã. Já vi por três vezes ela sendo campeã de CS junto com a equipe dela. E sendo uma das melhores jogadoras. Então, eu acho que a sexualidade, se é homem ou se é mulher, não define se a pessoa joga bem ou não. E nem por isso ela deve ser criticada. Como ela falou. A gente vai jogar para se divertir. Porque a gente gosta. Porque a gente, muitas das vezes, ama fazer aquilo. E ninguém merece ser insultado por causa disso. Gostaria de fazer também os nossos agradecimentos. Obrigado. A USE Telecom. A Universidade do Estado da Bahia. E o especial ao colegiado de análise de sistemas e sistemas de formação. E obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. A gente vai fazer umas perguntinhas. Para sortear uns brindes para vocês. Tá? E em seguida vocês podem perguntar algumas coisas. Que eu acho que a gente tem algum tempo. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer a primeira que você falou. Da década aí. Alguém aqui sabe me dizer qual década foi inventado o primeiro videogame? Valendo uma camisa. Ela falou primeiro. Ela falou primeiro. Foi 80? Errado. Ele levantou a mão aqui primeiro. Ele levantou a mão lá. Ele lá no canto. De cinza. Sei lá. 70? Isso. 1972. Não. Foi o Odyssey. Muito obrigado. Primeiro console. De nada que é isso. Tem um brindezinho aqui. Vou fazer uma perguntinha. Quem foi a primeira desenvolvedora de jogos? O nome dela. Ela nasceu na Califórnia. Ela começou na área em 1970. Ela é engenheira. Foi criada no Vale do Silício. Quem foi a primeira programadora conhecida? Essa é fácil. Ela é que eu. Vai lá. Ada Lovelace. Essa é essa. Tem que pegar? Eu que agradeço. Tem outra pergunta? Hã? A gente não tem mais pergunta, não. Porque se eu fizer pergunta, é pergunta difícil. O quê? Carol Shaw. Pode ir. É. Ela foi a primeira desenvolvedora de jogo. Carol Shaw. Aquele que merece. Aquele ali, ó. De cabelo colorido. Vem aqui. Gente, a gente é iniciante. A gente está meio nervoso. É a nossa primeira palestra na Campus Party grande. A gente já palestrou na Campus Party BA. Esse ano, lá em Salvador. E aí, vocês têm algumas perguntas. Ah, tem mais um aqui. Vai lá. Uma facinha. Alguém sabe me dizer o nome do primeiro videogame? Acertou. Tem? É, ela lê. Ele tem pergunta. Boa noite. Meu nome é Arthur. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Eu também pesquiso algumas coisas sobre essa área de mulheres no mundo dos videogames. Legal. Infelizmente, aqui no Brasil, esse tipo de pesquisa não é muito comum. Então, as maiores fontes de informação que a gente tem é lá dos Estados Unidos, por exemplo, ou de alguns países da Europa. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer é a opinião de vocês sobre as ligas femininas, por exemplo, que a ESL tem. Se for que você é jogadora de CS, por exemplo, a sua opinião também sobre o time de CS do Secret, que foi participado da Liga Aberta do ESL. Meu namorado comentou sobre um time feminino que foi jogar CS. Ele comentou sobre essa Remy, que jogava LOL também. Vi uma notícia que ela saiu por problemas de ansiedade e autoestima. Então, eu acho que ligas femininas são poucas. E quando existe, eu acho que existe uma pressão muito maior do que se fosse um time masculino. Geralmente, eu acho que é por isso que as ligas femininas são poucas, são menores. recentemente, tem tido bastante polêmica em outros esportes, do pessoal trans participando nas ligas femininas, por exemplo. Alguns acham que é legal essa inclusão, outros acham que existe uma certa vantagem. Eu acredito que se vocês não acham que uma liga feminina nos jogos, nos esportes, não seria, na verdade, uma desvantagem. Porque eu acredito que nos jogos, na área de games, não existe essa... Essa diferença de vantagem e desvantagem. É exatamente esse tipo de questionamento que a gente levanta aqui. Que a gente não deve distinguir em homem ou de mulher. independente se for trans, se for cis, a gente não deve distinguir isso. Eu concordo super com você. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se desde que vocês começaram a jogar alguma coisa, até hoje, se vocês estão sentindo alguma melhora na comunidade gamer? Ou se está a mesma coisa, é desde sempre? Eu senti, sim, uma melhora. Eu senti. No início, era muito mais difícil. Principalmente, por exemplo, eu jogo desde menininha mesmo, naquelas locadoras de videogame. E eu ia só com meus irmãos. Eu não podia muito ir sozinha, não. Mas, hoje em dia, eu vejo que as mulheres estão tomando mais espaço. Aí, depois, as locadoras vieram às longhouses, que eu realmente percebia que o público era a maioria era masculino. Até minha mãe ficava, ah, você está nesse lugar, só tem menino, enfim. Mas, hoje em dia, eu acho que tem melhorado, sim. E eu, que jogo em servidor, eu tenho percebido que tem melhorado também. Tem melhorado. Há ofensas, há. Há um constrangimento, um incômodo. Tem, mas tem diminuído, sim. Eu tenho percebido que tem diminuído. Eu acho que, com essas campanhas, o pessoal começou a ter uma visão maior e a fazer essas campanhas que têm conscientizado as pessoas, têm tornado o ambiente dentro de servidores melhor, principalmente para a gente, mulher que joga. Nos últimos anos, está vindo uma revolução de que não existe sexo masculino, sexo feminino, existem seres humanos. Tanto que algumas empresas divulgam a vaga, não divulgam. Quero o sexo aquilo, eu quero pessoa que faça isso. E isso também eu percebo no mundo dos games. O próprio público masculino tem meio que defendido isso. É uma visão minha. Não sei se a opinião de vocês, se vocês também compartilham disso ou têm vivenciado isso. Pelo menos no local, lá na cidade de Alagoinhas, onde a gente realiza o Arena Games, e temos diversos campeonatos, principalmente de LOL, de contra-strike. A gente percebe a recepção dos homens com as mulheres. É tão tanto que em diversas equipes lá, tem mulheres que jogam tão bem quanto um homem e muitas das vezes até melhores do que os homens. Então, pelo menos localmente, localmente, eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido isso, o acolhimento dos homens em relação às mulheres. que, tipo, eu acho que, como ele falou ali, a questão de criar uma liga feminina. Eu acho que o gamer, ele é gamer independente de ser homem ou ser mulher. Para mim, essa questão de criar ligas femininas e ligas masculinas não deveria existir, pelo menos no mundo gamer. Só complementar a resposta? O que se acredita hoje em dia, que os estudos estão apontando, é como tem um público maior de jogadoras entrando no mercado de games, é só endeusar as mulheres, está se tornando um comportamento que já passou, sabe? Tipo, antigamente era muito mais raro ter mulheres jogando, hoje em dia já é uma coisa muito mais comum. E aí também sobre as ligas femininas, a própria ESL tem uma nota sobre isso. Assim, o nível de habilidade dos times femininos comparado com o masculino, no cenário de CS especificamente, que foi o que a ESL falou, o time feminino tem um desempenho bem inferior. Tanto que o Secret, que entrou com um time feminino na liga aberta, eles não têm uma liga masculina, eles têm uma liga aberta e uma liga feminina. Aí, esse time da Secret que entrou com um time feminino na liga aberta, eles ficaram no último grupo de classificação. Aí, porém, o motivo deles terem criado uma liga feminina não foi esse. Eles dizem que, e eu concordo com o que eles falam, que é para incentivar o público feminino a entrar também nessa parte de esportes. Porque, que nem você comentou durante a palestra, muitas têm esse receio de entrar no mundo dos games e ser julgada por ser uma mulher gamer. Então, a liga feminina atualmente, de acordo com o ESL, é justamente para isso. Criar esse incentivo para que as mulheres quebrem essa barreira de achar que elas não podem ser esportistas de esportes por ser mulheres. Super concordo. Boa noite. Mesmo que muitas mulheres já estejam jogando, que esse público tem aumentado muito, eu que jogo, eu sei que é muito difícil entrar numa sala e você se sentir tranquila, jogar numa pessoa normal. Então, o que a gente pode fazer para aumentar o público das mulheres no jogo? Porque, muitas vezes, elas querem, mas elas não aguentam essa pressão, essa cobrança que tem nelas, né? Porque, às vezes, tem que separar homem de mulher, liga de mulher, liga de homem, tendo que poderia ser os dois iguais. O que a gente pode fazer para mudar isso? É aquela, é incentivo. Porque, geralmente, vem de casa. Eu digo porque, quando pequena, eu costumava a querer, não poder acompanhar meu irmão num fliperama, meus primos, eu amava aquele lugar. Mas, meus pais achavam que era lugar de homem. Então, vocês que têm meninas em casa, primas, irmãs, incentivem. Incentivem a jogar. Recentemente, não só nos jogos, o pessoal, uma nova turma, lá da faculdade, eu vi ele colocar no grupo que a turma deles só tinha quatro mulheres, se isso era uma coisa normal. Hoje em dia, é um número até razoável. Nosso curso começou com nove mulheres. Tinha mais meninas. Tinha mais. Essa quantidade foi reduzida. Se você perguntar quantas jogam, duas. Duas está nesse segmento. O restante é outras coisas. É, resumindo, é uma questão cultural, né? Também. E uma questão de ações mesmo. Ação de governo ou ação de gente que tem influência, né? Os digitais influencers. Promover ações. e a questão cultural de que videogame, computador, são coisas de meninos e incentivam os meninos a aprender, aprender para o lado de exatas e tecnologia e as meninas para um outro patamar, no caso. Eu sempre fui estimulada à área de tecnologia. Isso refletiu, com certeza, no que eu sou agora, no que eu gosto agora. Certeza. Certeza que se eu fosse criada em outro modo, com certeza, eu não estaria aqui. Puxando mais para um lado do competitivo, dos jogos, eu sempre reparei que a maioria dos times parece não abrir espaço para as meninas jogarem. Porque, às vezes, tem meninas, por exemplo, no servidor de LoL, tem meninas que têm elos superiores a caras que estão jogando profissionalmente e parece que os times simplesmente não veem. O que vocês acham desse tipo de coisa? precisa mais? A Riot já tentou fazer algumas coisas, mas parece que tem uma barreira. Isso é coisa da nossa geração. Acho que na outra geração vai melhorar e aí com o tempo. Isso é com o tempo mesmo. Por mais que a gente faça ações, por mais que grandes empresas elas façam ações, elas têm espaço, oportunidade. É uma questão cultural mesmo, não adianta. E eu acho que isso vai mudar depois de muitos anos, muitas gerações. É uma pena, né? Mas é a realidade. Sobre a parte da sexualização na mulher no videogame, que é um assunto muito interessante, já é um assunto muito abordado também lá fora, que o pessoal fala. Só que assim, aí existe um ponto de desencontro entre as pesquisas que é o seguinte. É um consenso que na parte oriental, tanto de mídias como desenhos, os filmes... Animes, cultura pop, né? Os filmes. É. E os jogos. Existe sim essa supersexualização da mulher, mas é porque na boa parte do Oriente ainda tem essa cultura da mulher ser mais a dona de casa, ou não necessariamente dona de casa, mas que não participava do mundo dos videogames. Verdade. No mundo ocidental, isso já não é verdade há algum tempo. E assim, bom, assim, opinião, né? Mas é... Existe um contraponto nessa parte da sexualização que veio para os games numa discussão sobre esse mesmo assunto no mundo dos quadrinhos, que falam que tem uma objetificação e sexualização na mulher nos quadrinhos, mas o oposto também é verdade. Existe também uma objetificação e sexualização do homem nos quadrinhos, e isso também se nota nos jogos. Assim, claro que quando você pega os jogos, principalmente de alguns anos atrás, onde esse movimento do feminismo ainda não estava tão ativo nessa frente, existe uma sexualização maior das mulheres. Mas, por exemplo, os últimos Lara Croft que saíram, que alguns movimentos feministas, por exemplo, ficaram muito felizes com o patamar que ela alcançou, uma mulher sendo a protagonista do jogo, a gente chegou aqui no Ocidente, a gente chegou nesse ponto de equilíbrio já. Então, assim, é só um ponto que, não mais como pergunto, mas como opinião, que a parte da sexualização, pelo menos no Ocidente, a gente já está num patamar bem legal. Está menor. Realmente existe a sexualização masculina, mas ela é pequena, é menor. Eu sempre fico falando com o meu namorado, eu jogo LOL, e eu sempre fico, eu começo a jogar LOL por agora, e eu fico observando tudo, e eu fico sempre observando que a maioria das campeãs, elas são sexualizadas, elas estão meio seminuas, ou em certas posições sugestivas, e os outros campeões não, entendeu? A Evelyn, por exemplo, ela é muito sexualizada, ela é muito sugestiva, e Miss Fortune, né? Elas sempre tem peitão, bundão, e estão sempre em posições sugestivas. Eu tenho percebido muito isso. Eu sei que estão diminuindo, é minoria, mas ainda existe. Voltando naquele assunto da criação de liga feminina, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente porque quando a gente enxerga, por exemplo, esportes, normalmente as premiações entre ligas masculinas e femininas são bem discrepantes. Então eu imagino que aconteceria a mesma coisa no mundo gamer, se acontecesse algo desse tipo. Então eu acho que é alguma coisa pra gente ter bastante cuidado, e inclusive monitorar quando criarem essas ligas, pra isso não acontecer. E outra questão também que eu, tipo, acompanhando, né, algumas meninas no Facebook e tal, elas falam, tipo, ah, ganhei o jogo, o campeonato desse jogo, eles foram lá e mudaram a premiação porque eu era mulher. Tipo, eu já vi muito, tipo, dessas coisas. É, deveria ser premiação igual, né? Independente de ser liga masculina ou liga feminina ou liga aberta, premiação deveria ser igual. Mas deve acontecer e é bom, a gente não levantou esse questionamento. Eu não tinha pensado por esse ângulo e realmente é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho. Sim, é, eu pensei nisso quando ele comentou, né? Obrigada. E outra coisa também, reforçando o que você falou sobre influência, tipo, eu sou recente no mundo dos jogos, tipo, eu comecei a jogar há dois anos, mais ou menos, e foi por influência de amigos meus que eu conheci. Tipo, eu não conhecia esse mundo antes. Então, quando me apresentaram e eu gostei, eu comecei a jogar esses jogos. E, tipo, a influência do meio que você vive é muito importante. Então, reforçando mesmo. Certo. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês teriam alguma ideia, assim, de como está a situação, se está melhorando e tudo na área de desenvolvimento, no desenvolvimento de mulheres, na criação de games, na participação, tipo de coisa? Eu li algo sobre que o mercado de games feminino, desenvolvimento de games, só é 10% de mulheres. E quando a gente, mulher, cria um startup voltado a desenvolvimento de games, geralmente é difícil que financie a gente. Geralmente, as grandes empresas financiam startups masculinas. Geralmente, o fato de desenvolver game, envolver o fato de você ter que entender de tecnologia, programação, entendeu? É aquela coisa. A mulher, na tecnologia, é uma coisa bem escassa. E aí, voltado para a vertente da desenvolvimento de games, é ainda menor. É como se fosse uma peneira. O mercado ainda de tecnologia, de desenvolvimento, é masculino. Por exemplo, é 10% feminino e 90% masculino. E passa por essa peneira de que área que eu vou trabalhar, eu, mulher, que área que eu vou trabalhar, vou desenvolver game. E passa por essa peneira, às vezes é 1% só. E vem de lá. Vem do interesse da tecnologia, depois o interesse de que área da tecnologia que eu vou trabalhar, eu vou desenvolver games, ok. Mas só é só eu, sozinha, entendeu? Geralmente é só uma mulher, duas mulheres. Porque a maioria é masculina. Só complementando o que a Ludia falou, existe uma crescente hoje muito grande no mercado de desenvolvimento de software em geral da própria mulher. Tipo, sempre veio o caso da Nubank, que está quase, se não me engano, está 30%, 40% hoje são engenheiras de software lá dentro. Então, ou seja, o mercado hoje vem crescendo tanto com a inserção da mulher nas próprias faculdades. Ou seja, hoje a gente tem um ambiente mais aberto, mais acolhedor para elas vindo. Porque são pessoas que cresceram no flipper, vendo os irmãos mexerem, foram gostando daquilo. E, pô, bora, eu quero fazer isso e vai lá e segue encontrando a própria faculdade. Existem discussões diversas sobre isso, na faculdade, sobre a inserção com trazer as mulheres para o ensino superior. Inclusive, Vitor, um outro exemplo é que na primeira edição do Arena, a Ludia, tipo, para elas foi um incentivo em ver que tinha uma mulher no time que estava participando ali, nos outros só tinha homem. Então, a partir daí, nos anos seguintes, o número foi aumentando. Hoje em dia, temos equipes, sim, que têm mulheres. E eu posso dizer que, vendo Luídia, partiu daí o incentivo para estar ali, porque geralmente tinha vergonha. Pô, só tem homem, o que eu vou fazer lá? Posso ser hostilizada? A partir desse momento, podemos notar que o cenário mudou daí, entendeu? Boa noite. Eu queria perguntar sobre a questão das streamers. Como vocês veem se há algo positivo ou é negativo com mais streamers femininas fazendo transmissões? E muitas delas são tratadas pelo lado sexual, né? Algumas, elas têm essa intenção. Elas têm, eu já ouvi, acho que a maioria é uma pena. Outras não, mas elas sofrem também a sede por conta disso. E como vocês veem esse tipo de coisa? É isso. Eu já vi muitas streamers e elas apelam muito para o lado sexual. Levantam toda a cadeira, se amostram, mostram o corpo, fazem brincadeirinhas, dançam na frente das câmeras, às vezes. E às vezes fogem da intenção de que estou streamando, quero mostrar à galera como é que eu jogo, se eu jogo bem, o meu desenvolvimento, né? Porque geralmente quem começa a streamar, eu acho que é para mostrar suas habilidades ou como é que você, do início que você começou e no decorrer do tempo, você vê o desenvolvimento daquele streamer, né? É bom realmente ver. Ou até mesmo me falaram, assiste streamer para você aprender a jogar LOL. Eu não sei farmar, gente. Eu sou ruim, eu sou a The Carry e não sei farmar direito. Aí eu tenho que ficar assistindo vídeo de streamer para aprender a farmar, entendeu? Então, eu vejo streamer para isso. Agora, quando eu streamer mulher, eu já vi muito streamer mulher apelar para esse lado sexual mesmo, apelar para esse... Acho que é para conseguir seguidor, não sei. Ou para ser mais visível. E é uma pena isso. Desse lado de stream, eu já reparei muito que as meninas que fazem stream, elas sofrem muita pressão. Porque tem esse grupo de meninas que fazem esse tipo de stream, só que tem as outras que não. E, às vezes, o simples fato dela não estar com uma base no dia, elas são xingadas. Tipo, tem o caso da Paola Busoni, se alguém acompanhava ela. Ela parou de se maquiar, esse tipo de coisa, para fazer stream. O número de visualizações do canal dela caiu. A stream dela não é tão famosa. E, tipo assim, simplesmente porque ela parou de usar maquiagem. O quanto as meninas sofrem a pressão, simplesmente porque tem que agradar... Até pressão estética, né? Porque a gente é obrigada a se maquiar para estar bonita na stream, para agradar os olhos de outrem. Isso. Então, continuando o assunto do stream. Essa questão das mulheres começarem a fazer stream de uma maneira mais sexualizada também, ela, se eu não me engano, começou com a parte do LOL. E, assim, eu não lembro de cabeça o nome da streamer, mas ela começou a fazer esse shot bem de cima, assim, que era para pegar o decote. E ela ganhou muitos views de uma vez só. E aí começou essa onda de várias mulheres querendo fazer esse tipo de stream. E empatei a visualização que ela tinha. E aí, isso foi uma onda que, assim, até o Twitch se sentiu pressionado a ter uma regulamentação em cima disso. Eles pesaram bastante em cima. Mas, infelizmente, acontece que... Tipo, você tinha uma escassez de mulheres fazendo streaming. Tipo, pouquíssimas faziam. Aí, de repente, todas começam a fazer, mas fazem esse tipo de coisa. E as que se sentem incentivadas a fazer algum streaming, porque, pô, agora as mulheres estão streamando, só que elas não fazem esse tipo de sexualização, elas sofrem esse bullying. Então, chegou como uma falsa... Um falsos incentivo para elas entrarem. E teve toda essa pressão social em cima delas. Então, o Twitch mesmo tem uma carta escrita que eles falam sobre isso, que é muito interessante. Que é justamente contra essa política de se sexualizar para fazer o streaming. Mais alguém não, né, gente? Então, obrigada, gente. Mais uma vez, sigam a gente na rede social. É arroba Arena Games BA. Ok? Obrigadão. Obrigada.